Os advogados de defesa do DJ Ives levaram uma péssima notícia pro contor, tá? Ele tá preso lá por lesão corporal, naquela história de agressão contra a Pamela Holanda, ex-mulher. Mesmo há 18 dias. Só que parece que ele vai ser indiciado por mais de dois crimes. Pois é, gente. Péssima notícia. Ele que esperava, na verdade, que ele saísse, que ele fosse agora responder o processo em liberdade, né? Agora ele foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por mais esses dois crimes, ó. Ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Ameaça e injúria lá no âmbito da violência doméstica. De acordo com as informações preliminares, um novo inquérito policial vai ser aberto nos próximos dias pra investigar novas denúncias e existe, sim, a possibilidade de um outro pedido de prisão. Porque daí ficou... É, aí são dois pedidos de prisão. Se ele consegue abrir os corpos em um, por exemplo, ele continuou. Porque daí ele vai ter que também entrar com esse pedido de abrir os corpos no outro processo. Complicado, né? O secretário aí de Segurança Pública lá do Ceará afirmou que o cantor vai continuar preso e ele tá lá no presídio Irma e Melda Lima Pontes, região metropolitana de Fortaleza, e permanece lá à disposição da justiça. Fica aí, né, até a nossa tranquilidade, eu acho, até, por ele continuar preso. Porque a Pamela ainda tem muito medo e acredito, lembra que a gente falou que ela disse que tinham outras agressões e outras provas? De repente, baseado nessas provas, esse outro inquérito pode ser aberto pra investigar mais agressões. Tem um ator que não...